Pertence ao distrito de Braga O maior concelho do país A cidade que merece estes versos singelos É Barcelos, Barcelos Há uma freguesia alheira E baluguês, carapês e gilonde Seu galo é o símbolo maior Conhecido em todo o mundo Tem o Museu do Chocolate E o Gil Vicente, pois então Tem uma fadista famosa É Gisela João A Unes que elogiou Seu lindo artesanato Ser a princesa do Rio Cábado É o seu desidrato A Três de Maio A Rua Maria E os festejos são tão belos Sejam bem-vindos A Barcelos 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 Incrível Olha, até fiquei emocionada Nunca cantámos tão bem Nunca cantámos tão bem Calma, temos que ir ouvir a gravação Claro Temos que ir ouvir a gravação Não vamos tirar conclusões Juro que estou a tremer Fiquei mesmo emocionada Com este último Barcelos Que maravilha Bom dia, Barcelos Adorou, eu também Bom dia, eu também Bom dia, eu também Bom dia, eu também Obrigado.